Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Beleza? Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a personalizar a tela de bloqueio do seu Samsung como um profissional. Mas antes vem aquele meu pedido mega especial. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora, sem blá-blá-blá, bora lá que eu vou te mostrar. Alguns aparelhos da Samsung já estão atualizados com a Onewise 6.1 e com isso os módulos do Good Lock também atualizaram. Hoje nós vamos falar do Lockstar. Caso você nunca tenha ouvido falar do Good Lock e de seus módulos, O Good Lock é um aplicativo da Samsung. Só serve para Samsung e não é para qualquer modelo. Então tem uma playlist aqui no canal, onde tem vídeos ensinando a baixar o Good Lock ou o Fine Lock e seus módulos e a saber se seu telefone é compatível ou não. Hoje nós vamos entrar no Good Lock e vamos utilizar, como eu disse, o Lockstar. A minha versão do Lockstar é a 6.1.0.11, que já tem suporte para a Onewise 6.1. Lembrando que, se seu aparelho suporta os módulos do Good Lock, porém ainda não foi atualizado para a Onewise 6.1, já tem vídeo aqui no canal ensinando a personalizar a tela de bloqueio com o Onewise inferiores. Então nós vamos entrar aqui no Lockstar e a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar a telinha do lado esquerdo, que é a telinha de bloqueio. Feito isso, a gente vai dar um toque e vai começar a editar essa tela. Você vai perceber que não tem nada. Então a gente vai colocar todas as informações. Você vai dar um toque na tela e nós vamos começar com o relógio. Com essa atualização, você consegue colocar o relógio em qualquer parte da sua tela. Antigamente você conseguia colocar para o lado, para o outro, um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo. Mas você não conseguia colocar aqui embaixo, por exemplo. Agora você já consegue. Para personalizar esse relógio, você vai vir aqui nos quadradinhos e na primeira opção você vai escolher o estilo de relógio. Esses daqui são os relógios do sistema. Esses outros aqui são os relógios do Good Lock. Esse aqui, por exemplo, eu fiz no Clockface. Então caso você ainda não saiba como fazer relógios no Clockface, também já saiu um vídeo aqui super atualizado. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Eu vou pegar aqui esse do sistema e nessa opção você vai determinar o tamanho desse relógio. Você vai notar que com o Lockstar você não vai conseguir trocar a cor do relógio do sistema e nem a fonte. Vou dar outro clique na tela e agora nós vamos adicionar Sticker. Para personalizar o Sticker, você vai tocar nele, vai vir nos quatro quadradinhos e ele já tem aqui algumas opções. Ou você clica aqui no verdinho e escolhe um Sticker da loja. Esses Stickers eu já baixei na loja da Samsung. São uma gracinha. Se você não tiver nenhum e quiser baixar, você clica aqui na cestinha. Ele vai te direcionar para a loja da Samsung e é só você fazer o download do pack que você preferir. Alguns são gratuitos, como esses, e outros são pagos. Para você escolher só entre os que são grátis, vem aqui ó, principais gratuitos. Vamos supor que você queira o rosinha, você clica nele e ele vai te mostrar tudo o que tem nesse pack. Esse outro aqui. Escolheu o pacote, clica em baixar. Uma vez que você tenha os Stickers já baixados, eles vão aparecer aqui para você e você escolhe um. Vou pegar um aqui bem bonitinho, vou pegar esse aqui ó, de Hello. E ele já vai ficar ali na sua tela. Você pode vir aqui em Scale e alterar o tamanho do Sticker. Aqui você altera a rotação. E aqui a transparência. Se você quer totalmente transparente, vai ficar bem pouquinho ali na tela ou sólido. Feito isso, dá um toque para sair. Você dá um toque no Sticker e você também consegue colocar em qualquer lugar da sua tela. Vou dar outro toque na minha tela. E você pode adicionar outros Stickers. Só que agora a gente vai adicionar Widgets. Você pode adicionar Widgets dos apps da Samsung ou aplicativos de terceiro. Sem o Lockstar, você não vai conseguir aplicar de aplicativos de terceiro. Esse aqui de bateria, por exemplo, da Samsung, ele é diferente do Widget que você aplica na tela de bloqueio do sistema sem aplicativo. Você vem aqui e adiciona o Widget. Aqui você pode escolher se você quer preto ou branco. E aqui se você quer esse fundo transparente ou não. Salva e ele vai ficar na sua tela. E você pode colocar em qualquer lugar também da sua tela. E aqui você ajusta o tamanho do Widget. Eu não vou usar esse Widget. Eu vou usar de aplicativos de terceiro. Vou usar aqui o do KWGT que eu gosto bastante. Caso você não conheça o KWGT, eu uso muito aqui para fazer as minhas personalizações. Tem uma playlist também só de KWGT aqui no canal. Vou pegar um por um. Vou adicionar aqui. Vou trazer aqui para baixo. Vou salvar, bloquear, clicar aqui, desbloquear e ele vai abrir o meu KWGT. E aqui eu vou escolher um Widget para colocar lá na minha tela. Vou escolher esse aqui de pesquisa. Não vai aparecer nada aqui. Eu vou salvar, vou sair, vou voltar no Lockstar. Clicar aqui e ele vai aparecer aqui. Eu vou abrir. Ah, ficou meio esquisito? Salva, bloqueia, dá um toque, desbloqueia, salva novamente e ele vai ficar do tamanho certo. De volta aqui no Lockstar, outro toque, add widget e vou escolher um outro widget do KWGT também e vou seguir esse processo. Prontinho, já adicionei dois, vou dar um toque aqui, vou adicionar outro widget. Eu vou pegar esse aqui de bateria mesmo do Samsung, ok. Vou deixar do jeito que está e vou salvar. Agora eu vou dar um toque na tela e vocês vão perceber que não aparece mais a opção de adicionar widgets. Você só pode adicionar até três widgets na tela de bloqueio com o Lockstar. Vou dar outro toque na tela e aqui embaixo você vai encontrar the various hackful messages will be shown. Você vai clicar e vai posicionar em qualquer lugar que é onde vai ficar o seu nome. Ainda aqui você vai clicar em the various biometrics icons will be shown, que é o cadeadinho fofo que fica na sua tela de bloqueio. Você vai tocar no cadeado, vai vir aqui nos quatro quadradinhos e vai escolher uma opção. Tem coração, tem vários estilos. Ou você pode adicionar uma imagem da sua galeria. Eu já adicionei essa imagem, é só você clicar e vai ficar ali a imagem na tela. Caso seja a primeira vez e você ainda não tenha nenhuma imagem adicionada, é só você clicar aqui, escolher uma imagem e aqui escolher outra imagem. Esse para o cadeado fechado, esse para o cadeado aberto. Eu vou voltar aqui no coraçãozinho e aqui você pode escolher a cor desses ícones. Você pode deixar em cor adaptável, que ele vai se adaptar ao wallpaper. Ou você pode escolher uma dessas cores pré-definidas ou vir aqui no espectro e escolher uma cor que vai combinar com a sua personalização. Vou deixar essa daqui. Vou dar um toque na tela, vou tocar novamente e aí você tem a opção das notificações. Você pode escolher com conteúdo ou com ícones. Se você quiser com ícones, você clica ali, ele ficou aqui no meio do outro. Para editar, você clica nele, vem nos quatro quadradinhos e aqui você pode escolher o tamanho, aqui você pode escolher novamente entre o estilo, aqui o quanto você quer transparente e aqui a cor dos ícones igual você fez no cadeadinho. Então, eu vou pegar a mesma cor do cadeadinho, para combinar aqui com o meu widget. Note que se eu escolher o de conteúdo e clicar aqui nos quatro quadradinhos, ele só vai dar a opção de número de notificações até três. Ele não vai te dar a opção de deixar mais ou menos transparente o fundo das notificações. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar em ícones. Outra opção é o widget de player de música. Também vai ficar em qualquer lugar da sua tela. A parte boa dessa atualização é que você consegue movimentar todos os itens. Ao adicionar o player de música, você vai notar que não tem como configurar por aqui. Agora, eu vou ajeitar essa telinha, vou tirar esse aqui da bateria, que vai ficar muita informação. Vou colocar esse para baixo, esse aqui. Meu nome eu vou deixar lá em cima, acho que esse eu posso colocar aqui também e esse aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Vou vir aqui, vou salvar e agora eu vou escolher o wallpaper. Eu vou vir aqui nos três pontinhos, set wallpaper. Vou clicar aqui para buscar um wallpaper na minha galeria. Eu posso vir aqui em alterar papel de parede ou clicar direto aqui na tela de bloqueio. E aí você vai perceber que ele vai abrir o modo editável da tela de bloqueio do sistema. Antigamente você adicionava o wallpaper direto, agora ele abre por aqui. Se você quiser testar, vem aqui ó, alterar wallpapers. Vou vir aqui, escolhi o wallpaper. Quero só na tela de bloqueio, avançar. Ou seja, de qualquer maneira, você pode escolher o wallpaper clicando ou entrando pela galeria, que ele vai acabar na tela de edição do sistema. Por aqui também você pode escolher papel de parede e vai voltar na tela para escolher se você quer do sistema ou se você quer da galeria. Quando ele entra nessa tela de edição, ele não vai mostrar nenhuma informação do Lockstar, a não ser a cor dos ícones de notificação. Mas aqui você pode definir, por exemplo, a cor e a fonte do seu relógio. Você pode vir aqui, escolher a fonte. Eu vou escolher essa daqui. E a cor adaptável até tá legal. Mas eu quero seguir ali a corzinha do outro. Então, aonde eu vou achar essa cor? Como eu não lembro, eu vou depois verificar o código e vou voltar aqui. Então, por enquanto, eu vou deixar adaptável. Porém, se você escolher um relógio do Clockface, você não tem como alterar a cor e nem a fonte. Já são pré-definidos do Clockface. Você só consegue alterar os do sistema. Vou aumentar um pouquinho, mas assim tá bom. E eu vou tocar na minha tela. E você vai perceber que aqui também tem a opção de moldura de efeito. Assim como na tela de bloqueio de sistema da Onewise 6.1, que eu já ensinei a personalizar aqui no canal. Também vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo pra vocês. Eu posso, por exemplo, fazer essa moldura. Feito isso, por enquanto, eu vou deixar assim. Vou vir aqui em concluído. Vou clicar aqui. E por enquanto vai ficar assim, minha tela de bloqueio. Vou vir aqui, vou salvar. Vou bloquear. E esse vai ser o resultado. Os ícones de notificação aqui, o cadeadinho aqui, meu nome aqui em cima, os widgets que eu adicionei e o sticker. Não tá dando pra enxergar muito bem por causa do wallpaper. Mas eu só queria salvar com moldura pra vocês terem uma noção de como ele ia ficar. Agora, eu vou voltar pra pegar o código desse rosinha pra colocar aqui no meu relógio. Então, vou desbloquear. Vou desbloquear, vou vir aqui, vou clicar aqui, vou clicar nos quatro quadradinhos, vou voltar aqui no espectro. E esse é o código da cor, FB94B7. Eu vou copiar, vou bloquear a minha tela, vou pressionar, vou desbloquear, vou vir aqui no relógio, vou vir aqui no espectro, vou apagar essa informação até a hashtag e vou colar. Prontinho, meu relógio agora vai ficar da mesma cor que os meus ícones de notificação. Agora, eu vou trocar o wallpaper pra gente poder ver melhor essa informação. Perfeito, concluído, vou desbloquear e vou voltar no Lockstar. Eu não curti muito esse widget aqui, que tá lilás, vou ver se eu acho um rosinha, vou trocar e trocar o sticker também e já volto com vocês. Prontinho, gente, assim vai ficar a minha telinha de bloqueio. Eu utilizei dois widgets de apps de terceiros, no caso eu utilizei do KWGT, inclusive esse aqui eu já disponibilizei pra vocês em um outro vídeo, mas vocês vão perceber que os widgets do sistema ainda estão aqui. Você tem a possibilidade de usar três widgets de terceiros mais os widgets do sistema. Bem legal, né? Mas, se você não quiser os widgets do sistema, é só você personalizar a sua tela de bloqueio normalmente e tirar os widgets. Fica só com o relógio. Coloquei aqui uma música pra tocar. Com o widget expandido, ela vai ficar colorida, mas se você clicar aqui, você vai ter a opção de escolher a transparência com ele recolhido. É só você dar um duplo clique no relógio, descer aqui até configurações, desbloqueia, vem aqui em música e aqui você define se você quer bem transparente ou bem branco. Vou deixar totalmente transparente e vou bloquear a tela. Olha como fica uma gracinha. Vou voltar aqui, deixar branco e fica assim. Pra quem gosta de um pouco de transparência, fica assim. A minha telinha tá meio poluída, mas é porque eu queria mostrar pra vocês todas as opções. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!